E aí galera, estou na frente de um ônibus. Sim, mas o que tem a ver o ônibus com a vida animal de hoje? O ônibus, na média, os ônibus que rodam aqui no país, no Brasil, tem em torno de 11 a 13 metros de comprimento. O maior ônibus do mundo tem 30 metros. Mas por que isso? Porque eu vou apresentar hoje o maior animal do planeta. E o indivíduo maior já registrado tinha incríveis 33 metros de comprimento. E você, sabe qual o maior animal do planeta Terra? Que é facilmente ultrapassa o tamanho de um ônibus? Bom, então eu vou apresentar eles para você agora. O maior animal do planeta Terra. Se liga aí! E aí galera, vamos falar hoje da baleia azul. A baleia azul que vive em todos os oceanos do mundo. E o maior animal do mundo. podendo chegar até 32 metros de comprimento. Já foi registrado uma baleia com incríveis 32 metros de comprimento. Elas pesam 180 toneladas. É muita coisa, né? Quer mais curiosidades sobre a baleia azul? A baleia azul, ela dá, a gestação dela dura em torno de 11 a 12 meses. Podendo, ela dá uma cria a cada 3 anos. O filhote nasce com aproximadamente 7 quilos e toma 200 litros de leite por dia. Veja só. 200 litros de leite por dia. E a baleia azul, o filhote da baleia azul, engorda 400 quilos por hora. Então, um animal chegando aí a 30 metros de comprimento, 180 toneladas. A média, elas vivem de 80 a 90 anos. A mais velha, já registrada, morreu, tinha 110 anos de idade. É muita coisa, né? É muita baleia. A baleia não come pessoa, não tem como comer pessoa, porque o orifício dela é muito pequeno. Tanto que a baleia também não tem dentes. Quem tem dente é o golfinho ou a orca, que não é baleia. A orca é da família do golfinho. Mas, voltando para a baleia azul, ela tem cerdas na boca. E essas cerdas, ela adora comer criu. Crio é um bichinho, é um crustáceo, parece um camarão. Ela abre a boca, filtra água e engole esses bichos. Por dia, ela come em torno aí de 3.600 crios por dia. Incrível, né? Uma baleia fantástica. Um animal fantástico. Outra curiosidade. O coração da baleia azul pode atingir 180 quilos, no tamanho de um carro. As veias do coração, um ser humano adulto consegue caminhar de gatinho, né? Engatinhado no meio dessas veias. É incrível. Ela pode ficar até 35 minutos sem respirar e descer a 500 metros de profundidade. E uma curiosidade, esse bicho aqui, ele dorme mais ou menos. Vamos dizer assim que ele nunca dorme. Ele tem dois cérebros. Enquanto ele descansa um, o outro cérebro sobe diretamente para poder respirar. É tipo um reflexo respiratório que ele faz para poder não morrer afogado. Normalmente ficam 10 minutos debaixo da água, mas pode atingir até 35 minutos segurando a respiração. Realmente um bicho fantástico. E onde o ser humano está realmente prejudica? Entre o ano de 1900 a 1980, estima-se que mais de 300 mil baleias azuis foram mortas por caçadores. E por quê? Mais de um quarto do corpo dela é composto por gordura. Por isso que o pessoal matava. Hoje a caça dela é proibida. Estima-se aí que no mundo deve haver de 10 mil a 25 mil baleias azuis. Mas olha só, mataram aí mais de 300 mil. Que pena, né? Realmente onde o ser humano pôr a mão a coisa complica. Ela vive em todos os oceanos. É um animal fantástico. O maior animal do planeta Terra. Sim, o maior animal do planeta Terra. E um bicho fantástico. De novo, ele não come grandes comidas, tipo peixe, aquela coisa do ser humano. Isso é tudo lenda, fake news. Então vamos preservar. E você ficou sabendo desse animal fantástico que é a baleia azul. Um animal importantíssimo na nossa natureza que deve ser preservado. Valeu, galera!